E aí pessoal mais um vídeo aí para vocês mais um local abandonado e olha só que casa uma casa e muito bonita e eu vou chegar ali vou mostrar para vocês mas antes você que não é inscrito já se inscreva comenta compartilha e deixe o like e essa casa aqui é eu já vi aqui por fora muitas abelhas vamos dar uma olhada lá por dentro para ver como é que é essa casa por dentro em essa casa ela tá tomada por abelhas é uma casa aí muito perigosa para entrar pessoal e eu não sei se vai dar para entrar tá eu vou filmar em volta e depois eu vou tentar entrar para ver se eu consigo mostrar algo aí para vocês mas a casa está tomada por abelhas quer ver ó para começar olha ali ó ali tem um caixote já de abelha ali no chão tem um caixote eu vou dar a volta aqui e vou mostrar em volta vou falar baixo por causa dessas abelhas que realmente é realmente é perigoso olha só o forro olha só por dentro ó bem ali eu já tô vendo mais um caixote de abelha e mais outro é realmente a colmeia aqui é muito grande dá uma olhada no assoalho dessa casa ó meio podre olha só tomado pelo mato aqui ó olha só ó realmente um casarão uma casa aí muito bonita mas como eu falei perigosa hein olha só olha só a lateral pessoal olha olha só ó realmente é perigo mortal uma casa dessa aqui ela tá tomada por abelhas olha só deixa eu mostrar aqui calma lá olha só por dentro olha só por dentro ó o assoalho cercada no milho e no trigo e no trigo olha só aqui 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 é a porta aqui mais uma caixa de abelha ó ó tem caixa de abelha pra todo lado olha só eu queria mostrar lá dentro mas tô meio com medo vou entrar pela janela pra não fazer barulho ó 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 olha só olha só aqui pessoal aqui um caixote ó olha só isso ali e mais um ali ó mais um ali ó mais um ali olha só e mais um ali três caixote aqui dentro aqui não tem como entrar pessoal vou ter que voltar daqui não dá para entrar Deixa eu sair pra cá Deus me perdoe Pessoal, infelizmente não tem como falar alto aqui dentro Porque a casa está toda tomada por abelhas Alguém colocou os caixotes aqui dentro Pra pegar o enxame E é muito grande, é abelha africana Abelhas africanas aí são perigo mortal Espero que vocês entendam aí E deixa o like aí pra mim Comenta, compartilha E você que não é inscrito Já se inscreva aqui na TV Pardal Agora eu vou Eu vou pular de volta aqui Porque ali pela porta não dá Porque tem mais caixa de abelha ali Deixa eu me afastar aqui do local Porque É um dos locais aí mais perigosos Que eu já coloquei o pé Realmente uma casa bonita Uma casa aí Bem antiga Uma casa aí dos anos 70 E tomada por abelhas Assim e é isso aí vou finalizando o vídeo por aqui mais uma vez espero que tenham gostado e espero que entendam o motivo que eu falei baixo lá dentro foi por causa das abelhas africanas um abraço e até o próximo vídeo um abraço essa TV Pardal tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipótese tá atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal